Eu acho que hoje a Constituição americana atrapalha os Estados Unidos. Ela é engessada e tem uma coisa quase sagrada, né? Só tiveram uma, que é uma coisa fascinante. A grande maioria dos outros países refizeram a sua Magna Carta, a sua Constituição, várias vezes. Caso americano, eu acho que hoje parte da explicação pelo drama interno, a polarização destrutiva, etc., é porque esse documento foi escrito há muitos anos, séculos atrás, e não se adequa mais à nova realidade, porque era um país menor. Eles estão apegados demais. Mas, ao mesmo tempo, produziu uma estabilidade inédita na história humana. Aquele país nunca teve um golpe de Estado. Exatamente. Ao longo de séculos, é uma coisa inacreditável. Quase igual, gente. Não, inacreditável. Então, é um experimento político extraordinário que explica, em parte, porque o país conseguiu superar todos os outros e, até hoje, de certa maneira, estruturar o sistema internacional.